NetEasy, conserta o Hitbox dessa skin, por favor. Obrigado, amor. Será que no LoL ele funciona também? Porque das outras vezes eu coloquei no Performance. É, funciona. Ah, tá. Será que vai travar, meninas? Nossa, porque se fosse em mim, isso tinha pego. O jogo fica em você agora. Fits tenebrosos. Acho que esse Hit ele pega meio de lado, sabe? Porque de frente não dá. Não é possível. De frente é uma linhagem que não. Nossa, esqueci do Full Presence. Podia ter esperado. Ai, amor. Ah, não. A outra tá com o macacão. Ela acha que vai fazer alguma coisa? Vagabunda. Que piranha, né, galera? Que piranha. Que piranha. Ai, que delícia. Nossa, agora eu tô acertando os Hits. Tinha que ia se levantar. Desgraçado. Peguei a menina. A outra é infeliz. Não vai conseguir salvar, né? Não vai conseguir salvar, né? Cadê ela? Amiga, ela não vai salvar, não, né? Ó, tá. Quero saber da psicóloga. Acho que ela tá lá perto da fábrica. Cadê que essa antiquária poter? Ela não sabe nem o que tá fazendo. Não sabe nem pra ver um blink. Ou eu devo ter lagado ela, né? Pode ser também. O que eu espero que tenha acontecido. Tá, vamos explodir meu jogo também. Olha só o deck que dá isso. Eu só queria uma hitbox boa aqui. Ou deve ser só até pegar a prática, né? Mas não, eu não acho que seja isso. Quer dizer, eu tenho certeza. Eu não só acho. Se a dungeon é aqui. Eu já jogo o espelho lá. É aqui. Ai! Meu Deus do céu! É, o lag ele veio. Veio pra me arrasar. Oi, Julieta. Cadê o Romeu? Não existe, né? Morreu. Já pode dar surrender. Que delícia. Enfim, galera. A primeira partida deu bom. Então vamos pra próxima, então. E lagou, viu? Daí que é bom. Tem que ser assim mesmo. Não comprei... Não... Não comprei... Não ganhei essa esquina à toa, não. Né? Nesse mapa eu não testei o bug do gráfico ainda. Será que eles vão tomar um sustinho se eu parar o visit? Tá travando, filho de rapariga. Eu vou aparecer daqui que é menos... Menos, menos, né? Aquele ali lá dançando, se movimentando, explode tudo. Nós só tem boneco de aberração, mano. E agora? Vamos lá, né? Meu vidro demorou aqui. É pra... É, a única coisa mesmo que eu não gostei desse bug é que ele tira a textura da skin. Se não fosse isso, eu ia achar tudo. Eu não sou doente de ficar numa perfumera ou sono. Boca na galera, girl. Vamos lá, criança. Blink. Porque tem que ser assim. Deixa eu levar pra essa cadeira aqui que é aberta. Por que eu não persegui essa filha de uma puta antes, mano? Não sabia que ela tava ali. Olha esse boneco de filha da puta. Ai, que ódio desse Puppetier, mano. Roubado do caralho. Não sabia que ela tava ali. Tá. Tá. Como que essa bucetinha já tava Prime de cara? Como isso? Meu Deus do céu Que raiva desse jogo Que raiva que me dá, cara O lixo não faz nada E a máquina fica prime em 5 segundos Vai se fuder Caralho, mano Não dá, não dá Olha isso, cara Os hits dessa filha da puta nunca pegam Tomar no cu Nojeira Agora no Lewis Memory Não vai ser a mentirada Que foi a última partida Puta que pariu, viu Podre Tem alguém bem ali Só vou fazer o babado Pra ficar com o filtrozinho Eu podia colocar um filtro desse na edição, né? Nossa, que burro Eu vou fazer isso nas próximas vezes Pra ficar bonito Nossa, eu vou me estressar nessa partida com essa hitbox Dessa filha do mal putinho Posso e vou Deixa eu ver se eu ganho aqui Vagabunda, porca Tu acha que sabe jogar seu lixo Ai, é o mercenário que tá ali Nossa, agora tá acertando os hits Nem amo E filhote de demônio Nossa Não vou usar Excitement ainda Quero usar pro forward Óbvio que esse hit não vai pegar Né, joguinho? Né que não vai pegar, jogo? Óbvio que não vai Ah, vai se fuder Deixa eu pegar essa filha da puta Coloca ali perto e... Se der eu dou uma na... Na menina Ai, você tá abrindo o baú Volta aqui agora Que mercenário burro Ela voltou Essa desgraçada Não Retard... Doida Não vai Mas o decode pelo menos não tá tendo, né? Elas indo na máquina do mercenário Atrasar O bom é que a outra nem sabe ganhar o suporte, né? Isso que é bom Olha Olha que burra Caralho, mas eu também tô jumentando um pouquinho Lagô? Ai, lamento Lamento muito por você Eu espero meu excitement carregar Tu acha que não? Tu acha que eu não espero? Óbvio que eu espero Idiota Lixo Demorou pra usar o rank Caralho, olha o dash que essa viada pega Cadê o forward? Você arrastou pra buceta da mãe dele? Só pode Cadê essa porra? Ah, eu tinha derrubado Ah, não Nossa senhora Eu esqueci Eu esqueci que eu tinha derrubado ele num lugar ali Nossa, não Aí Não Aí eu errei Foi moleque Cadê eles? Achei que ele tava aqui mesmo Capeta Ai, se eu soubesse, gata Se eu soubesse Oi, forward Ele ainda tem bola Você já se levantou uma vez Mas não é por isso que eu não vou por você na cadeira, tá? Porque eu vou assim Devem estar se curando, né? É Não é verdade Não, não estão Estão fazendo outra máquina Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Tá de dangarompa? Nossa senhora Quem é que tá aqui? Got him. Vou ter que enrolar até meu TP carregar. Nossa, voltou só pra palhetar? Vai ter um espelho gostosinho na sua boquinha. Agora pega o mercenário e quem é que salva? A mãe Joana, né? Se pode. Se pode. Eu sei que a máquina tá primed. Vocês viram esses hits, né? Como é que isso ali não pegou? Em choque. Totalmente em choque. Ah, o Forge já se levantou uma vez. Espera aí que esse filhote de filha da puta também já... O tanto que eu odeio essa filha de uma putinha não tá escrito. Boneca roubada do caralho, mano. Pra mim, jogador de cheerleader e idiota é a mesma coisa. Porque só tem que apertar um botão e pronto. Olha só. Nossa, como eu sou pro player. Nossa, como eu sou pro player. Olha pra mim. Olha só como eu sou pro player. Olha só como eu sou pro. Sou muito pro, né? Apertei um botão e corri o mapa todo. Sou muito pro player, galera. Olha só. Sou demais pro player, né, galera? Olha só. Apertei um botão e corri o mapa todo. Nossa, eu sou muito pro, né, galera? Nossa, muito. Muito pro player. Graças ao diabo que eu sou pro player. Esses dois jogaram bem. Essas viadas aí. Cacá. Tchau. Tchau.